Fala galera, seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo aqui no canal Como vocês podem estar vendo, eu estou criando um canal no Youtube E espero em Deus que dê tudo certo, algumas coisas vão sair erradas no primeiro vídeo Pra quem não sabe, eu estou gravando com o celular, não tenho condição de comprar uma câmera Mas e sim, mais pra frente, nós vamos evoluindo Mais pra frente, nós vamos comprar uma câmera, sair mais limpo, e tudo bem Então galera, esse primeiro vídeo vai ser mais me apresentando no canal E falando sobre mim um pouco, tá ligado? De que conteúdo vai ser meu canal, pra vocês entenderem um pouco, né? Então galera, começando o vídeo aqui, eu me chamo João Vitor, tenho 14 anos Moro em Itaperuçu, moro com a minha mãe, meu pai e meu irmão E o que eu mais gosto de fazer é andar de skate e futebol O que eu mais faço na vida é isso Então galera, vai ter sempre vídeo aí de futebol, de skate no canal Se vocês gostam, já vai se inscrevendo no canal, ative o sininho de notificação E já vai deixando o primeiro like aqui no vídeo Então galera, vai ter esses aí no canal Futebol, skate, desafio, trollagem E essas coisas, tá ligado? Então é... Compartir pra geral aí, pra ajudar eu aí no YouTube galera Se acompanha sempre os vídeos Então é isso galera, vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou do nosso primeiro vídeo aqui no canal Já vai deixando aquele primeiro like Tamo junto e até o próximo vídeo Tchau Tchau